A CIDADE NO BRASIL Ela está prendendo o lugar dela na cadeia alimentar e não vão gostar se ela descobrir. Agora, a contenção de itens pode usar munição letal numa situação de emergência. Vocês têm M-134 no seu arsenal. Coloquem num helicóptero e matem esse bicho! Temos famílias aqui. Eu não vou transformar o parque numa zona de guerra. Já transformou. Sr. Grady, se não vai ajudar, não tem motivo para estar aqui. Eu conversaria com a sua equipe do laboratório. Aquela coisa lá fora não é um dinossauro.